Oi pessoal, Peugeotinho aqui, 208, e a gente tá naquela desmontagem, pra verificação aqui a gente já vê né, alguns detalhes, que a gente sempre comenta aqui, mas infelizmente é recorrente né, esse tipo de coisa, então esse aqui é um carro que já passou por uma intervenção no motor, tá certo, a gente acabou descobrindo né, porque a gente acabou desmontando, a gente viu que o kart já tinha sido colado, aquela coisa toda né, a gente já sabia aí, então aqui pessoal, olha aqui ó, carro queimou, a gente já junta, tem nos stories anterior que a gente fez, tem nas postagens, olha a quantidade de sujeira, isso aqui é barro, tá, ó, isso aqui é o depósito né, que fica aqui na parte do bloco, a ação da água né, com a própria, o próprio bloco né, o metal aqui, e acaba criando esse depósito de sujeira, tá certo, aqui eu vou passar a chave ó, só pra vocês verem, como é que tá, então aqui agora o próximo passo é fazer uma limpeza né, é, o detalhe, como esse motor já foi aberto né, a gente já viu algumas coisas aqui, é que estão incorretas, a gente vai passar pra gente corrigir, e é aquele que eu sempre falo ó, olha isso aqui ó, ó, olha essa cola aqui ó, ó, isso aqui é cola pessoal, só tem uma mania de passar cola, por causa desse anel de vedação aqui ó, aqui já tá um anelzinho de cor vermelha né, que vem no kit aí, de reposição, a gente não usa, a gente usa só o genuíno, pessoal, se tá perfeito aqui, esse assentamento, se tá perfeito o assentamento ali, que tem o ângulo ali ó, o chanfro, não precisa colocar cola, o anel vai fazer a vedação, o problema de você colocar cola, qual que é, é que você acaba aumentando a altura da camisa ali no cilindro, e depois quando essa cola, ela começar a, a degradar, porque aqui embaixo é óleo, e aqui é água, então ela protege as duas partes, quando começar a degradar essa, a, a cola, né, que foi o que aconteceu aqui, vai ocorrer a movimentação dessa camisa, tá certo? E aí você altera o levante da face aqui no, no, junto com a, é, na face junto com a junta do cabeçote, tá certo? Olha lá o tanto de cola que tem lá, caindo lá pra baixo lá, cara, é impressionante, viu? Puxa vida, ó, olha aqui, ó, não tem que passar cola nenhuma aqui, tá bom? E agora ali a gente já viu que os, a, a parte dos mancais ali, até do munhão, tá um pouco escurecida, tá? Provavelmente por causa do superaquecimento do virabrequim, então a gente vai falar com o cliente aí, porque, vamos ter que acabar revisando essa parte de baixo aqui também, inevitavelmente, tá ok? Olha a quantidade de sujeira que tem aqui, pessoal, ó, já peguei piores, tá? Mas olha só, pra um carro desse aqui, ó, né? Então, pessoal, arrefecimento é coisa séria, precisa ser verificado quando vocês compram o carro, tá certo? Precisa ser feita a manutenção correta. Aqui, ó, eu sei que muita gente vai falar assim, ah, troca junto do cabeçote, torquei, boa, não tem como, tá certo? Como é que você, desculpa, troca só junto do cabeçote aqui, não tem condições, pessoal. Beleza? No mínimo aqui, no mínimo, é fazer uma boa limpeza, pra receber as camisas depois tudo limpinha certinho, com os anéis novos, tá? Mas a gente vai conversar com o cliente, porque a gente quer fazer a medição na parte de baixo lá, beleza? Beleza?